RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Outra fusão, sim Mas não se preocupe, não vai demorar Nem sequer tão pouco Quanto foi da última vez, porque Vocês já sabem Eu só vou fazer uma fusão de um Persona, aquele que eu prometi pra vocês que eu faria Há um episódio atrás É ele mesmo, nós já estamos Nível 30, então nós temos nível pra fazê-lo Vai ser super rápido, eu não vou ficar aqui Enrolando com vocês na Velvet Room, por mais que eu queria Porque eu amo fazer fusão, mas eu descobri Que vocês acham um saco, então Fazer o que se vocês tem mau gosto Eu deixo vocês serem ruins assim Vamos fazer aqui, Neku Shogun Ele vai usar o Enzo, Suzama E Kodama, ele é esse gato Fofinho aqui, que vai ser bem útil para nós Agora traits que eu vou usar pra ele O Wind Bloodline é muito Tentador, de novo, eu sei Eu já tenho outro personagem com isso, mas É bom pra eu poder conservar meu SP Embora já esteja na metade do palco, se esteja SP cheio sem usar um item Eu tô indo muito bem com isso de conservar SP, eu não posso mentir Mas eu vou manter ele de qualquer forma E o Garula e o Upside são habilidades que eu preciso ter comigo De qualquer jeito Mas o que eu mais quero aqui mesmo É o seu Mascucaja A sua propriedade de resistência Não só a dano físico, como também Força a dano Sombrio, é irra Como também a dano de luz Eu preciso desse status Se eu quiser sobreviver nesse palace Com mais tranquilidade Então, Neku Shogun, venha para a equipe E se eu fosse vocês Não deixaria esse olhar dele te enganar Não é só por causa do seu status De resistência que ele está na nossa equipe Muito menos pelos seus ataques Se quiser também, porque ele é super fofinho E me lembra muito dos meus personagens favoritos dos jogos Na verdade, os dois são Inspiração de um general chinês Que Já morreu, obviamente Não está mais entre nós há muitos anos Milênios de anos Mas eles têm uma armadura muito parecida Por causa disso E eu gosto deles Eu gosto disso Eu gosto dessas referências históricas Então Neku Shogun é o nosso novo persona Para nos ajudar aqui E ele será bem útil Porém Eu vou pegar aqui o Anzu de novo Porque ele é bom Ele é um ótimo persona Que eu também quero comigo Eu não vou só simplesmente usá-lo como uma receita E acabar com isso Anzu Volte para nós Eu tenho que falar Anzu Porque eu imagino que vocês fiquem achando que eu estou falando Anzu Mas Não É Anzu Ou Anzu em inglês Mas Enfim Não é o teu amigo Anzu Que sentava lá atrás na escola Pode ter certeza Bom Vamos para a pirâmide Porque agora nós temos que continuar isso daqui Falta pouco Eu imagino que nesse episódio nós chegamos bem perto do final dela Ou até mesmo no final Eu não sei Vai depender do quanto que a minha voz vai aguentar hoje É sério Esses episódios estão acabando com a minha voz Mas eu gosto Eu estou sentindo uma xero Na verdade muitas delas Ah Isso é esperado Nós Estamos na tumba dela Afinal É melhor tomarmos cuidado Sim nós vamos tomar Não se preocupe Eu sei exatamente Quais caminhos pegar aqui Principalmente esse aqui da frente Que nós vamos conseguir Ah Futaba-chan Vocês vieram Sigam-me Tudo bem Futaba Volto aqui Essa não Ah não O chão caiu Essa foi por pouco Nós quase perdemos nossa vida Para essa É cama de espinhos Essa cama de espinhos aí Esses vários espinhos Como é que a gente vai passar para o outro lado Com o chão desse jeito? Esse é o momento que nós temos que chegar Dois vezes Então é Vamos quebrar Não veio Tudo bem Futaba Eu estou a caminho Ah Não Eu não previa isso Ai caramba Esperem Esperem Olhem Aquela luz ali em cima Deve ter outra placa Refletindo ela Sim mas A não ser que nós consigamos Desativar as armadilhas Nós não vamos conseguir passar Ah Mas que pé no saco É Diga isso por você Ryudi Mas eu já fiz esse palco Quatro vezes Então Eu estou adorando Mesmo na quarta vez Repetindo tudo Ah Hum O que será que vai acontecer Se eu tentar passar por aquele chão Ah ele vai quebrar Pois é Bom Não deve ter nada por aqui Essa cheira Eu preciso que você saia da frente Cara Eu preciso muito que você Por favorzinho Hã? Hã? Em qualquer momento Agora sim E venha para cá Eu só queria poder te dar ambush Para eu poder ter um turno extra aqui Então Uh Olá Isis Essa é a primeira vez que nos encontramos Eu posso começar então já usando Sai aqui do meu Neko Shogun Vai me dar uma boa vantagem Nessa batalha E eu quero Na verdade Ter você para o meu lado Seria incrível Se nós pudéssemos conversar Claro Hum Eu tenho que perguntar Alguma coisa que você deseja de mim Eu estou inclinada A fazer qualquer coisa por você Mas se você ainda quiser falar Talvez eu considere isso Ah Não Não tem nada que eu queira Eu disse que você poderia recusar Mas Não esperava que você fosse de fato fazer isso Estávamos até agora pouco Tentando nos matar É engraçado se você parar para pensar Nisso Será que Nós conversando juntos agora Significa que estamos conectados? Hum Sem chances E é assim que você conquista uma mulher Ou pelo menos Uma Shadow Em persona É Basicamente A personalidade da Isis é Ai meu Deus Eu farei tudo por você E você tem que agir como uma Eagle Que vai pisar em cima dela Enquanto ela te dá jogos da Steam Apenas faça isso E você terá um personagem novo Comendo em suas mãos Ou Servindo você Como queira Bom Se ao menos fosse tão fácil assim Conseguir um Treasure Demon Tanto quanto é ser uma Eagle Cara Eu estaria rico agora Mas enfim Temos que vir por essa porta E torcer para que eu consiga fazer isso de primeira Porque Essa parte é meio tricky Não necessariamente essa Mas a parte depois dela É meio tricky É Esse Palace tem muitas partes complicadas Porque é um grande labirinto Com várias portas iguais Que levam para lugares completamente diferentes Mas eu acho que ainda estamos Numa parte não muito difícil Ei Essa estátua tem uma gema Você quer pegar ela? Espera aí Tem uma coisa escrita aqui nessa pedra Ah Qualquer um que tente roubar essa gema Será amaldiçoado Ah Cara Você não vai deixar essa tal maldição Impedir a gente Né não? Anda logo Pega Ah Rield Eu vou deixar essa maldição Impedir a gente sim Porque Não é muito esperto Nós pegarmos isso agora É Nós não devíamos Digo Mesmo que eu não acredite em maldições Eu não acho que é uma boa ideia Nem nada Eu também não Eu não tenho o cérebro feito de ar Igual o Rield Porque Meu Deus cara Se ele ler uma maldição Ele não vai seguir ela É claro que eu seguiria É engraçado como essa porta aqui Tem várias inscrições Que deveriam ser algo alienígena Ou coisa e tal Mas na verdade São só letras do nosso alfabeto Que não tem no inglês Ou no japonês no caso Mas É Esse pode ser cheio de detalhes Bem sutis Em todo canto do mapa Aqui É Esse é um botão Você quer tentar apertá-lo? Vamos apertá-lo Depois eu continuo meu raciocínio O que será que vai acontecer? Uh Ficou verde O ambiente desse corredor mudou para mim É Alguma coisa deve ter acontecido Vamos lá dar uma olhada Pessoal De fato aconteceu E agora sim Nós podemos pegar aquela gema Se nós não tivéssemos Feito isso E tivéssemos pego ela Simplesmente de forma descuidada Não conseguiríamos acessar aquele botão Porque teria uma armadilha na nossa frente Então agora sim Nós podemos Prosseguir Uma maldição Cairá sobre você Essa maldição não é nada mais do que Mais xeros aparecendo De sarcófagos e tumbas Então Eu tô de boa É só tomar cuidado Vai vir uma bem dali agora Eu não quero ter que enfrentar você Eu não queria mesmo Vamos tentar passar assim Escondidinho Com licença Ok Isso foi assustador Por favor xero Uh E para Cá Que legal cara Você não vai Não Você vai descer tudo Você não vai descer tudo Não é Você Ela vai descer tudo Ok Uh Meu Deus Ela vai virar direita Ah bom Ela tá subindo agora Enfim Eu tenho tempo Como vocês estão Como foi a tarde de vocês Uh Esses detalhes que eu tô falando Da parede e tudo mais Números binários São coisas bem legais Que Refletem muito A personalidade da Futaba Como a Hacker E Coisas e tal Uh Eu acho que Não deve ser algo muito legal Ser uma hacker Pelo que a Futaba é Os motivos dela ser uma hacker São Eu não vou Falar de fato Porque tem muito mais Do que só isso Mas Ela pelo menos tem Bastante tempo livre Pra se dedicar a alguma coisa De forma anônima No mundo É como se ela tivesse Como impactar o mundo De uma forma Que ela possa Não se expor E isso de certo modo Pelos motivos dela De que ela Não gosta de sair E tudo mais Oh Ups Devido a Todo o trauma Que ela teve na infância Eu Eu É triste Mas Reflete no No seu Na sua personalidade De Hacker E No seu personagem No geral Ela ainda é um personagem Muito único Na minha opinião Que Infelizmente Passou por essas coisas Mas no fim das contas Isso torna ela especial E Nós estamos aqui Nesse palace Justamente Para tornar ela Uma pessoa livre E Deixar ela feliz Com a sua vida E tudo mais Oh shit What the fuck Você não quer me deixar livre Eu tava explicando Uma história Cara Ok E agora como vocês viram Com o Neko Shogun equipado Nós não temos só 7 De recuperação de SP Com o nosso acessório Mas sim 10 Graças ao invigorante Dele também Cara Eu tô com o meu SP cheio E nós já estamos Mais além da metade Desse palace Isso é um absurdo Eu sei Mas É Eu acho que não teremos Mais problema com SP Por um bom tempo Enfim Vamos prosseguir agora Depois que eu fui Brutalmente interrompido Por uma Shero Eu agora me sinto mais livre Pra poder continuar Não a falar sobre a Futaba Porque eu acho que eu vou deixar O resto pra vocês descobrirem Conforme nós vamos Explorando o seu palace E descobrindo mais Sobre o seu background E depois quando formos conhecer Melhor a personagem Mas por hora Vamos apenas apertar os botões Porque é a melhor coisa Que nós fazemos Então É Isso é um botão E nós vamos apertá-lo Porque ele está brilhando Ele é bonito E eu quero Brilho Fiu É que Oh Então é uma daquelas coisas Que faz brilhar E abre a porta Hum Parece que podemos prosseguir agora Vamos dar uma olhada lá Sempre quis entender O que tipo de tecnologia Faria com que uma luz Abrisse uma porta daquelas Naquele jeito O que necessário O que seria necessário Pra isso Tá certo que isso é uma cognição Então eu não deveria estar Me perguntando esse tipo de coisa Mas Deve ter algum sentido Na mente da Futaba Esse é o tipo de coisa Que eu não consigo entender Ah Talvez seja uma luz Que ilumina o caminho Oh Ops Eu não posso passar pra cá ainda Eu sou amaldiçoado Uh oh Eu peguei o caminho errado Então Por aqui E por aqui Tem um outro xero aqui Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que abrir essa porta daqui Mas é Como eu estava dizendo Qual é O segredo por trás da luz Que ilumina O caminho da pessoa E abre a porta Pode ser isso É a única coisa que eu consigo pensar Sobre o fato de que As luzes Abrem as portas Aqui nesse palace Mas ainda assim É um pouco estranho Porque A Futaba não é o tipo de pessoa Que gostaria De ver a luz entrando Pelo menos não Pela sua porta Ou pela sua janela Ai meu Deus Oh caramba Será que eu posso Passar desse palace Eu já ia deixar Uma porta sem ser vista Eu não posso deixar Uma dessas salas Sem passar Porque elas tem Coisinhas para quebrarem Essas coisinhas Podem vir Treasure Demon Não que eu Ai meu Deus Quase cá Não que eu já não tenha Perdido as esperanças deles Oh Finalmente Ahá Maravilha Cara Tava já esperando Por esse momento Há muito tempo Melhor impossível ainda Stone of Scone Ele tem fraqueza A fogo Ou seja Ainda você vai ser Muito útil aqui O problema é Eu acho que eu não tenho Uma shadow de fogo Sem ser a caguia Então vou só usar ela aqui Porque Estamos falando Do Stone of Scone E Eu não quero deixar De pegar ele É um clima muito bom Que eu estava atrás Já há um tempão E eu queria derrubá-lo Por que que eu dei O Alara de Sacro No fim das contas Qual o problema Foi só pra testar O dano dele Foi só pra testar A resistência dele Vamos usar o Ag Aqui agora E pegar ele pra nós Era o que eu realmente queria Por que que eu fiz isso Não é para mim Se ela fosse que Eu preciso de você Cara É Eu consegui uma nova máscara Morgana E não é qualquer máscara É uma máscara Muito, 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 muito Muito forte E eu trocaria Qualquer persona De DLC Por ela Mas bom Pra poder acessar Aquele lado ali Desse palace Nós vamos precisar Passar por essa porta Aqui antes Porque ela chega No outro lado Sem ter que passar Pela armadilha Então É Muito útil Não é Vamos subir aqui E como eu disse É um grande labirinto Esse lugar Tem vários caminhos Por aqui Como dá pra ver Não tinha como passar por aqui Porque eles estavam segurando a orb Então a gente tinha que pegar Esse pequeno atalho E Hum Parece a tristeza do Anubis Tem uma coisa escrita aqui também Deixa eu ver Ahm Qualquer um Que tentar roubar a gema Será amaldiçoado Pera É a mesma coisa Mas Somos nós Que estamos com a gema Não ele Ahm Pera aí Se nós temos a gema Então você quer tentar Colocar na mão dele agora É Eu acho que é uma boa Faz sentido Eu não quero ficar com essa maldição Pra mim Hum A atmosfera mudou De algum jeito Que eu não sei explicar Talvez a maldição Tenha ele embora Essa coisa aí Nem tava segurando gema nenhuma Não é justo Eles ter que entregar A nossa pra ele Não importa Se ele é um cachorro Deus ou sei lá Não é justo Ele é Anubis Ryuji Eu sei que você iria se mijar nas calças Se ele estivesse em pessoa Na sua frente Ou em cachorro Sei lá Enfim Agora Eu posso acessar o botão Que tá ali atrás Mas antes Deixa eu mostrar pra vocês A configuração desse palace Pra vocês entenderem melhor Como que isso daqui vai funcionar Ahm Eu espero não ser perco No meio do caminho Porque Eu Não é a coisa mais inteligente do mundo Fazer isso Mas eu só estou fazendo Pelo Yolo do vídeo Ahm Eu não mostrei antes Mas Nós poderíamos subir para cá Na verdade Esse daqui é o nosso caminho De objetivo Porém Eu não posso vir para cá Porque tem uma parede bloqueando Eu acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês Isso Essa coisinha ali Que brilha Tem que apontar pra outro lado E é muito engraçado Que tem um botão ali Naquele troço Que Oh shit Boca grande Corre daqui Joker Ah fuck Não Vamos lá Eu vou fazer ele subir as escadas E agora eu dou uma volta Ele vai continuar atrás de mim Mas eu tenho um grappling hook E ele não Até mais Eu não devia ter feito isso Cara Mas eu queria muito mostrar pra vocês Porque eu sabia que eu não tinha mostrado Eu tava sentindo que tinha alguma coisa faltando Eu não tinha explicado pra vocês Que aquele era o caminho Mas a gente não tinha chegado lá ainda A gente não podia ir pra lá ainda Então Pelo meu sufoco Agora vocês sabem Que é para lá que nós temos Ah Fala sério Cara Como eu estava dizendo Agora nós podemos acessar aquele botão Agora que vocês sabem Qual é a configuração exata De por que que nós Não podíamos acessar aquele lugar E agora nós podemos É porque nós precisávamos ativar o botão Que antes nós não podíamos Por causa das Coisinhas que ficavam Na nossa frente E nos impedindo de passar As flashes E agora nós podemos Finalmente Temos visão total Para essa luz Que está vindo aqui E Tudo que nos resta fazer É ativar E mexer nisso daí Para ativar a balista Que vai Explodir E abrir o caminho para nós Incrível Não é Eu acho que não faria sentido Se eu não tivesse mostrado Para vocês antes Mas É Parece que a balista Atingiu aquela parede E causou um grande impacto Sim Eu também acho Oh meu Deus Cuidado Eu não quero A última coisa que eu quero É enfrentar essa Cheryl agora Ele pode ser um pouco forte Ele é o Anubis Nós já enfrentamos ele antes Por que que enfrentaríamos ele de novo Né Não faz sentido Eu não quero Vocês não querem Mas tem uma coisa que eu quero Que está bem Aquele escorredor E não se enganem Não é o que está dentro desse baú Mas eu vou pegar de qualquer jeito Porque o Morgana está se sentindo meio solitário Está um pouco screen time nesse palace Eu sei E Eu vou dar um presente para ele Essa Adaga aqui Sei lá Esse facão Essa peixeira dele Mas o que realmente importa para nós É o que está aqui em cima A primeira Will Seeds Que encontraremos nesse palace Nós vamos conseguir acessar ela agora E Sempre fico triste quando Eu entro nas Will Seeds da Futaba Cara Porque A voz que A gente escuta É da própria Futaba Lamentando-se Ai cara É tão triste Esse é definitivamente Um dos palaces mais tristes de todos Ou palaces mais tristes de todos Na minha opinião Mas É De novo Estamos aqui para poder mudar isso Então eu espero que a gente consiga E obrigado luz que ilumina o caminho Vamos para o próximo lado Desse palace Que me lembra muito essa parede amarela O palace do Malarami Não sei se vocês se lembram disso também Mas Parece que foi um ótimo reaproveitamento E bom Temos uma coisa nova aqui Que não tínhamos até agora Nesse palace Que nós vamos encontrar bem frequentemente Daqui para frente Que é Esse Televisor enorme Que deve ter algum truque nele Porque não damos uma olhada em volta Legal O que será que tem por aqui? Uh Um painel Tem uma espécie de painel de controle aqui Devemos tentar usá-lo Por que que 99% das inserações desse palace são Hum Tem uma coisa aqui Vamos fazer isso Isso é Alguma imagem Que deveria formar Que estranho O design parece estar embaralhado Talvez seja algum tipo de puzzle Joker Você consegue mudar sua figura? Eu conseguiria Uma criança do primeiro ano conseguiria Por que que você mesma não consegue? Tudo bem Eu entendo Você só está dando a deixa para mim Não é Você quer que eu brilhe aqui E É Vamos colocar isso aqui Na frente dela E agora esse papagaio aqui Lá no fundão Não é um papagaio É um pavão Sei lá Aqui se dá Ninguém liga Mas nós conseguimos Mas o que é uma foto Esse adulto parece estar lendo algo Para um filho grito Hum As emoções do artista São oftalho depitadas Em a arte que eles produzem Eu posso sentir Essa triste dor Que houve em seu coração Eu nunca tinha Futaba Futaba Essa voz Chegando do mural Ela sempre Foi uma 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 A neurônio da neurônio. O que foi isso? Basado em seus conteúdos, pareceu quase como uma nota de suicídio. Poder isso ser o que Futaba lembra de sua mãe? Mas isso é a coisa mais do que fazer para uma criança se isso realmente foi assim. E eu não consigo parar de falar o quão triste é a história dessa garota. Vocês estão descobrindo isso aos poucos, conforme essas coisas vão aparecendo. Então, eu vou deixar vocês apenas conhecerem a Futaba do jeito certo, ao invés de ficar falando aqui o tempo inteiro. Mas parece que nós abrimos a segunda porta. Mas mais mistérios estão sem solução. E uma dúvida é que estamos chegando perto do tesouro. Depressa, vamos indo! É, ok. Eu adoraria ficar aqui falando e falando sobre a Futaba, mas eu não vou fazer isso. Eu quero dar para vocês a experiência de primeira pessoa assistindo. Então, eu não vou dar... Eu voltei! Eu voltei para onde eu estava! Eu definitivamente não vou ficar aqui falando sobre algum personagem enquanto eu não presto atenção nos meus passos nesse jogo. Minha nossa, cara! Essa run está uma desgraça nesse Palace, mas eu juro que vai melhorar! Eu espero, pelo menos. Bom, vamos para a próxima porta desse Palace, que vai nos levar para, na verdade, a penúltima área dele. É incrível como parece que está indo super rápido, mas na verdade a gente está passando por esse Palace de uma maneira super fluida. E tem uma outra pedra aqui. Quando o azul e o vermelho se alinharem, uma ilusão irá aparecer. Ah! O que você está falando? Eu não faço a menor ideia, mas talvez deve ser alguma pista. É, talvez seja alguma pista. Oxê! Uhul! Nossa, essa foi por muito pouco! Eu quase fui pego por ela! Mas, na verdade, não! Nós é que a pegamos! E o Andras está aqui conosco agora! Não! Não é o André! É o Andras! Uma nova Cheryl! Na verdade, não nova, mas é a primeira vez que ela aparece aqui nesse Palace para nós! Então... É! Ele tem fraqueza tanto a Ague quanto a Light! Eu posso usar a Shiny Arrows aqui, porque é uma habilidade muito bonita! Eu não vou usar o Ague, eu vou usar o Shiny Arrows mesmo, porque é uma habilidade muito bonita! É uma batalha irrelevante, convenhamos, então... Não tem porque eu me atentar a não usar ela aqui nessa batalha! É só para poder mostrar o efeito do Shiny Arrows, que é super bonito, na minha opinião! E agora o Mabufu deve finalizar com essa batalha para nós! Sim! Não do jeito que vocês esperavam! Nem do jeito que... Ahn... Deveria ser, mas... Oh shit! Não! O que que eu fiz? Não, não dá pra... Não dá pra coisar ele enquanto ele está congelado! Como que um pássaro vai falar de forma normal com um ser humano se ele está congelado? Não faz sentido! Mas o Aloratsaki foi o que finalizou isso daqui! Muito obrigado, Yusuke! E vamos tentar diminuir esse nível de... Uuuuh! Parece que eu vou ter que desativar esse troço, porque é muito roubado! Ok! Nenhum Treasure Demon aqui também! Nem aqui? Não! Eu agora só quero Treasure Demon só para o paro de Kokuten, porque... Ele é um personagem que eu quero logo no nível 27! Eu não vou mentir pra vocês, então... Quanto mais rápido eu conseguir upar ele, melhor para mim! Vamos descer aqui! Treasure Demon! Não! Um ramural! Incrível! Olá, Futaba! Vocês estão atrasados? Por que levaram tanto tempo? Olha pra ela dizendo que ele está atrasado quando ela anda daquele jeito! Não foi o que ele disse, eu sei, mas enfim... Volte aqui, Futaba! Não! Oh, wait, what? Espere! Tem alguma coisa tremendo! Ai, meu Deus! Ai, droga! Isso é Márcia Feinstein! Aaaaaaah! Ai, meu Deus! Não! É uma pedra que quebrou aquele sarcófago! Ah, cara! Fala sério! O que ela estava pensando? Eu acho que nada! Eu acho que nada! Ela só quis tacar uma pedra enorme na gente e ver o que acontecia! Mas, bom! Pelo menos ela tem uma passagem aqui convenientemente posicionada para que a gente possa passar por baixo e... Hum! Parece que essa é a parte de trás do que opera aquela armadilha! Vamos investigar esse lugar com cuidado! Legal! Falou e disse... Ai, meu Deus! O chão está quebrando, cara! Esse lugar está mais quebrado do que a casa de uma pessoa velha! Não que a casa de uma pessoa velha seja quebrada, mas... Meu Deus! Ah! Está tudo quebrado sem olhar! Meu Deus! Estou desesperado! Sim! Bem notado, Ryuji! Você sabia que aqui dentro tem um homunculus? Um item muito, muito roubado que nos impede de tomarem saquil para uma habilidade! Eu não vou mentir! Ele é um item bem útil em algumas situações, principalmente em batalhas contra boss que você sabe que está ferrado, mas você quer usar uma habilidade de ataque ao invés de se precaver com buffs e buffs! Eu entendo vocês! Eu já estive nessa ideia também, mas... Parece que... Tem algo que não está visível nessa pedra! Vamos apertar o botão! Eu acho que... Não vai ditar muito se eu despertar esse botão! É... Não tem nada acontecendo! Que estranho! Será que está quebrada? Ou talvez... Tenha outro mecanismo? Sim! Tem que ter algum outro mecanismo em algum outro lugar! Você acertou em cheio, Makoto! Eu só tenho que esperar que ela cheira parar de vir em minha direção! Porque... Oh, shit! Por favor! Para, Senhora Cheryl! Senhora! Ei! Aqui! Obrigado! Eu posso apontar o quão é legal o fato de que o olho dela combina com o nosso nível de procurado aqui no Palace! Eu só quis apontar isso! Bom! Conseguimos o stun! Significa que essa batalha não deve ser um problema para nós! Vamos só derrubar esses 200 aqui! E ao invés de passar para o Yusuke! Vamos culpar um pouco do SP dele! Já que nós estamos em uma situação muito boa de SP! Vamos nós mesmos usar um pouco do nosso para poder acertar a fraqueza desses dois Nagas aqui! E... Conseguir o Olorotsaki! É tudo o que eu quero! Eu poderia também pegar um pouco de dinheiro com eles, né? Hum... Seria interessante! Vamos ver o quanto de dinheiro que o Naga me dá! 1500! Cara, você é muito pobre! Você é ridicularmente pobre! Eu devia ter pedido para o Anzu! Ai, que saco! Mas fala sério, velho! Eu tinha que ter pedido para o Anzu! Tudo bem! Vamos embora daqui, gente! Esses caras não tinham nada para a gente! Bom, pelo menos abriu espaço para cá! E... É! Essa daqui é uma parte bem legal! Que, infelizmente, não podemos passar! Mas o Mona já está sentindo uma Will Seed ali do outro lado! Caramba, Mona! Que nariz seu, hein? E que spoilerzinho que você tinha que dar no meu vídeo! Obrigado! Enfim! Agora, nessa sala aqui, nós vamos conseguir acessar uma outra pedra! Dessa vez, com um botão que vai ativar nela! Ou melhor! A pedra vai ativar o botão que nós temos que usar lá do outro lado! E... Parece que tem uma outra pedra aqui! Mas... Não tem nada que seja legível de ver nela! Parece bem inútil para mim! O que você quer fazer, Joker? Vamos dar uma olhada mais perto! Por que não? Ah! Meu Deus! Era só encostar com a minha luva mágica aqui! Uh! Tá brilhando! Hum! Um mecanismo que controla os murados parece estar reagindo de alguma forma! Hey! Olha isso! Alguma coisa apareceu! Aí está dizendo... B01010! Talvez seja uma pista ou alguma coisa assim! De qualquer forma! Vamos procurar para ver se alguma coisa mudou! Tudo bem! Você que manda! Yusuke! Na verdade sou eu que mando! Na verdade é a Makoto que manda em todo mundo aqui! Porque nós somos os filhos dela! Ela é a mamãe! Mas... O que que é isso? Oh! Ai meu Deus! Então era isso que aquela pedra estava energizando! É um mecanismo bem impressionante! Por que não examinamos ele mais de perto? Você pode apostar que nós iremos! Bom! Essa daqui é uma parte que... Eu pessoalmente na primeira primeira vez que eu joguei no Persona Seco Vanilla ainda! Fiquei um bom tempinho para quebrar minha cabeça! Porque eu era um teu de 3 anos atrás! Muito burrinho! E não sabia nada sobre código binário! Mas hoje nós já sabemos! Acho que já é um senso comum que... 1 é positivo e 0 é negativo! Ou... Do jeito mais básico de todos! Tentando explicar! Enfim! Ahn... Nós podemos desativar isso daqui! Sim! Eu quero deixar ele desativado! Por favor! Não, Makoto! Eu não quero ativar de novo! Tente tocar nele de novo, Joker! Eu não quero! Eu não quero! Eu quero desativar ele! Parece que podemos ativar ou desativá-lo! Uhum! Você pode usar isso para desativar os hologramas se precisar acessar aquele painel de controle? Acha que pode ter alguma coisa a ver com aquele código de mais cedo? Sim! Definitivamente tem! E vamos desativá-lo! Porque se vocês se lembram bem... Aquela parada lá! Aquela parede! Aquela pedra! Dizia B igual a 0, 1, 0, 1, 0! O que significa que nós temos que usar isso ao nosso favor! E sempre que tiver um zero, desativar esse painel! Então 3 zeros e 2 uns! No... Na... Na fileira azul! Vocês já vão entender melhor sobre essas fileiras no futuro! Mas agora, nós vamos apertar esse botão e ver o que que dá! Ahn... Ahn... Agora tá brilhando também essa pedra! Ahn... Ahn... Foi o que a gente fez mais cedo naquela outra... Parece que a cor é a mesma que nós vimos antes! Deve ter algum significado nisso! Pfff! Que se dá no significado! Vamos só checar ela primeiro e... Aqui diz que é B0, 1, 0, 1, 0! Ou seja, é a mesma mesmo! Sim! Então vamos apertar o maldito no botão porque eu quero ver as coisas acontecendo! Oh! Oh! Peraí! Por que que tá tudo tremendo? Que resposta dramática foi essa? Pessoal! Vejam! Oh! Não! Isso são... Aquelas pedras gigantes que estavam rolando naquele corredor! Onde é que vem tanta? Minha nossa! Cara! Mas eu tô parando! Será que tá tudo bem mesmo se continuar? Não! Vamos apertar de novo! Isso tem que funcionar, não é? Isso apenas piorou as coisas! Ah! Faz-se alguma coisa, Joker! Eu tô tentando, Morgana! Ah! Dane-se! O chute funcionou! Ele funcionou! Isso... Parou finalmente! Ei! Por que que não chegamos lá no outro corredor pra ver o que aconteceu? Pela primeira vez na história da vida, chutar uma máquina fez ela funcionar! Eu não sei como as pessoas gostam de chutar as coisas pra ver se funciona e tal, mas... Parece que dessa vez funcionou de fato! Caramba! Cara! Tá uma bagunça isso aqui! Ih! Tá quebrado! Ou melhor... Acho que pode-se dizer que nós aqui quebramos! Não podemos passar desse jeito! O que que a gente faz? Talvez nós possamos passar por cima dessas pedras? Vamos tentar, Joker! Tudo bem, a gente pode sentar, mas... Vocês já repararam que tem um emoji coreano aqui nessa pedra? Eu vou tentar virar na edição pra poder mostrar pra vocês melhor, mas... É! Um belo detalhe aí que... Reflete totalmente na característica da Futaba! Na sua personalidade, melhor dizendo! E cara, olha só pra isso, velho! É muito legal ver esse Phantom Thieves ali, todo mundo junto! Bom! Tem mais uma coisa que nós temos que fazer aqui antes de prosseguir para essa direção do Palace! Que é vir aqui! Que tem uma outra coisa escondidinha aqui que talvez você nem perceba porque tá muito camuflado na parede, mas... É outra pedra que está desligada! Então a carnela provavelmente vai ativá-la também! O que você quer fazer, Joker? Eu vou apertar ela! Por que que todo diálogo nesse Palace tem que ser isso, cara? Vocês são burros! Oh, ela tá brilhando agora! E tem uma coisa em vermelho escrito nela! Aqui diz... R01100 e B10011 Eu vou me esquecer disso, mas tudo bem! Esse código parece similar ao outro da outra sala! Pode ser alguma pista para os botões! Eu estou ferrado! Porém, nós quebramos ele! Para ser honesta, isso me lembra de binário? Sim! Porque isso é binário, uma coisa bem analisada! Hum... Faz sentido, já que a Futaba é uma super hacker! Bem, vamos lá dar uma olhada para ver se alguma coisa mudou! Ok! E sim! De fato, essa coisa vai ter mudado! Se vocês repararem agora... Haha! Olha só! Nem deu para chegar lá, cara! Deixa eu andar até o lugar pelo menos! Uau! Tem muito mais... Globos! Parece que tá muito mais complicado! É... Vocês ainda lembram do número? Porque eu definitivamente não, mas... Deve ter alguma conexão com aquele código que nós vimos aparecendo na pedra! Sim! E tem! E se vocês se lembram bem... Quando nós entramos aqui nessa parte do palácio, nós vimos uma pedra... Uma escritura, na verdade, dizendo... É... Coisa sobre a luz vermelha e azul! E olha só! Temos um globo vermelho e um globo azul aqui nesse corredor! Que vai significar que nós precisamos deixar eles seguindo a ordem daqueles números! R para vermelho, de red, e B para de azul, de blue! Então, se eu me lembro bem, era 01100 para o vermelho e para o azul! É literalmente o oposto! Vamos primeiro colocar aqui o vermelho... Ah... Eu não sei porque que... Eu... Eu... Eu teria que perder minha cabeça aqui! Já fica bem na cara mesmo depois que a gente descobre que isso aqui é binário e tal! Mas... É só fazer o oposto! Se um lado está ativado no vermelho, o outro lado tem que estar desativado no azul! É assim que você segue nesse código! Então, você só precisa de fato decorar um deles que você só faz o oposto no outro e... Deve funcionar agora! A pedra ficou vermelha! Incrível! Hum... Parece que tem mais coisa para fazer aqui! A pedra mudou de cor! Agora ela está vermelha! Parece que ela reagiu à pedra que nós vimos mais cedo! O que você quer fazer agora, Joker? Eu quero! Apertar o botão! Meu Deus! É só um botão! Eu aperto! Eu olho para ele e eu aperto! É assim que o meu cérebro funciona! Hum... O que será que tem após aquela porta? Hum... Falando nisso... Qual é de toda essa história que está acontecendo aqui quanto a... O estado mental da Futaba ser representado por esse lugar? É difícil dizer, mas... Isso prova que ela não é um alvo tão fácil quanto nós pensávamos! Hum... Hum... A porta se abriu! Então vamos dar uma olhada no que tem depois dela! Tudo bem! Eu não teria feito esse puzzle se essa não fosse a minha intenção! Passando por aqui nós teremos acesso a uma coisa que vocês vão querer definitivamente! Não é algo necessário para poder finalizar o Palace! Se vocês quisessem só finalizar o Palace de uma vez sem fazer tudo! Era só passar por aquelas pedras! Mas... Se você quiser... As Will Seeds... Você terá que vir para cá também! Eu recomendo que vocês venham! Porque... Will Seeds nunca é demais! Então... Vamos quebrar isso daqui! Ou melhor... Cortar isso daqui! E acessar... A segunda Will Seeds do Palace da Futaba! Incrível! Não? Parece que foi... Há alguns minutos atrás que nós acessamos a primeira aí! Não é que é verdade! Nós pegamos ela há alguns minutos atrás! Bom... É a segunda Will Seeds! O Joker realmente vive com sua reputação! Sim, sim! Eu sou o líder afinal de contas! Eu tenho que pegar todas! Porque assim... Todo mundo fica feliz! Eu mostro para todo mundo como que é o Run desse Palace! E tem um... Wait, what? Tem um baú ali? Pera, não! Eu sei que tem um baú aqui... Mas tem um baú... Eu podia jurar que eu vi um... Calma! É! Tem um baú ali! What? Legal! Peguei o Biddy Chain! É um ótimo item, mas... Ah! Droga! Não posso passar por aqui! Mas qual era aquele baú ali? Eu não... Eu já não tinha pego ele! Pera aí! Eu estou muito curioso agora! Calma lá! Shadow! Dá licença! Eu estou... Deixa eu pegar isso aqui também! Não é! Tudo bem! Calma a boca ainda! Eu também já vi ela! Ah! Treasure Demon! Não! Droga! Ahn... Eu estou muito... What? Eu peguei aquele baú! What the fuck? Eu... Calma lá! Isso não faz o menor sentido! Eu estou confundindo com alguma outra run minha! Porque eu já fiz esse palace três vezes! Eu posso ser confundido e não peguei na run que eu estou gravando, mas... Não! Eu definitivamente peguei! É o baú do homúnculos! Calma lá! Ahn... Cadê o homúnculos? Cadê o homúnculos? Ele está bem aqui? What the fuck? Eu... Ok! Isso é estranho! Eu podia jurar que eu tinha comentado eu pegando isso! A questão é... Eu já fiz esse palace três vezes! Eu geralmente faço palace várias e várias vezes! Para eu poder saber onde fica cada coisa! Para poder mostrar no vídeo para vocês! Não fazer feio! Então talvez eu tenha confundido, mas eu podia jurar... Eu... Eu não gravo eu fazendo as três vezes! Eu só gravo uma! Então... Eu só comentei uma vez sobre o homúnculos! Eu me lembro muito bem disso! Será que isso é um bug? Eu não sei! Mas... Eu posso estar ficando maluco também! Bom! Vamos descer aqui e... Prosseguir agora finalmente para continuar com esse palace! Porque nós ficamos bastante tempo só para poder acessar uma Will Seed! Eu não vou dizer que não vale a pena! Quanto mais tempo eu passar nesse palace, melhor! Eu amo esse palace! Mas é! Fazer o que? Vamos agora prosseguir! Porque... Temos que chegar até o final dele! E... Como vocês sabem! Tudo que é bom! Tem um fim! E é por isso que esse canal nunca vai acabar! Uh! Parece um painel! Você quer apertar ele, Joker? Esse é o mesmo mecanismo que o que vimos antes! Então... Nós temos que tocar e fazer algo acontecer, sim? Vamos lá! Vamos provar! Oh! Ei! Ele entrou! Huh! Esse é meio difícil de dizer, mas... Deve ser escravado também! Vamos usar os controles para nos colocarmos juntos! Parece que a imagem está completa! É... Ela está saindo em frente de uma carro? Isso seria o momento em que a mãe Futaba cometiu suicídio? Hum? Outra voz? Futaba! 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 Futaba!!! É... isso é terrível! Então, ela deseja de esquecer essas memórias causar ela repressar elas? Tudo bem! Nós já avançamos bastante, não é? Já devemos ter passado da metade? É... o tesouro tá muito perto agora! É melhor ficarem ansiosos por ele! Eu estou e eu espero que vocês também estejam! Porque depois dessa porta chegaremos ao final do Palace da Futaba! Porém, vocês sabem o que isso significa, não é? Eu vou encerrar esse episódio por aqui, pessoal! Bem em frente a essa porta... Hum... Não! Vamos entrar no safe room! Acho que eu ainda não mostrei a safe room desse Palace para vocês! E sim! Nós podemos usar isso como uma safe room! É o quarto dela! Muito legal essa edição, não é? Essa edição não! Esse já tinha no outro! Mas... Muito legal o fato da safe room ser o Palace dela! Porque é... O seu lugar seguro! É o seu cantinho! É o cantinho da Futaba! É... Onde ela se sente segura! Não teria um lugar melhor para retratar safe room do que isso! Bom, pessoal! Eu vou encerrar esse episódio por aqui! Muito obrigado por ter assistido mais um episódio de Persona 5 Royal! Eu estou adorando essa série mais do que nunca agora! Porque o feedback dela está melhorando! Eu estou amando fazer essa parte do jogo! Porque é uma das minhas partes favoritas! E... Eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu! Bom... Muito obrigado por você ter assistido até aqui! Muito obrigado aos membros do canal! Aos membros Phantom Thief também do canal! Que eu estarei trazendo uma coisa para vocês em breve! Eu espero! Então... Fiquem ligados, membros Phantom Thief! Vocês terão uma recompensa! Não só dizer o seu nome, mas... Aproveitando que eu já estou aqui! Muito obrigado ao Gaspinder! A você, Panapop! Ao Kono Renda! A Jordana Garcia! Kaguya Sonokara! Ao Mark! Ao Gustavo Adolfus! Ao Renamamiya! Danilo Belmont! E ao Dig Pulse! Gente! Eu prometo que vocês terão alguma coisa legal em breve! Então... Muito obrigado! De verdade! Do fundo do meu coração por apoiarem o canal do jeito que vocês apoiam! E eu vejo vocês! No próximo episódio de Persona 5 Raya!